Ando devagar Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder cruzar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a mágica E tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a morriada eu vou tocando-se Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder cruzar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora um dia E a gente sempre o outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história Cada seis de carrega um ser capaz De ser feliz Tanto devagar Porque eu já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história E cada seis de carrega um ser capaz De ser feliz De ser feliz E de ser feliz Amém Há momentos Inevitáveis Que o coração Da gente pede Resposta É nessa hora Que a gente diz Que não entende a vida E chora Se a gente soubesse O quanto merece Cada um O que cada um tem A gente nada Pediria Simplesmente o bem faria Para merecer o bem Eu que sempre tive o que dizer Hoje ouço em silêncio Levei tempo pra entender Que só o tempo Apenas O tempo Nos ensina a viver Apenas 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 Se a gente soubesse o quanto merece cada um O que cada um tem A gente nada pediria Simplesmente o bem faria Para merecer o bem Eu que sempre tive o que dizer Hoje ouço em silêncio Levei tempo pra entender Que só o tempo apenas O tempo nos ensina a viver Eu que sempre tive o que dizer Hoje ouço em silêncio Levei tempo pra entender Que só o tempo apenas O tempo nos ensina a viver E só o tempo apenas O tempo nos ensina a viver Em fact abençoa agora Obrigado por assistir Obrigado.